Primeiro, limpar o pé. Não dizer palavrão. Terceiro, comer com a boca fechada. Quarto, não comer muito. Deseja falar com alguém? Eu sou convidado para o almoço. O seu nome, por favor. Fale que é o futuro sogro da filha dele. Ah, é o pai do senhor Raul? Tenha bondade, hein? Tenha bondade. Eu fiquei para trás porque eu dei uma sopada numa pedra ali e quase que me arrancou a butina. Você está doente, é? A senhora que é pai de Raul? Desde que ele nasceu, dona. Que prazer em cumprimentar o pai do rapaz que tanto estimamos. Pois eu também tenho muito prazer em abraçar uma moça tão fina. O senhor é muito gentil. É nada, dona. Nós pobres abraçamos cada bagulho. Vamos sentar? Vamos. Não vai reparar em mim, dona. Eu sou pobre, mas tenho bom coração, hein? Muito prazer. Senhor, senhora. Zacaria. Mas lá em casa o pessoal me trata porcaria. Olha os meus documentos aqui. Eu quero mostrar para evitar encrenca porque tem tanto vigarista por aí, né? Aí, essa aqui é a carteira do trabalho. Pois não. Essa aqui é a carteira de saúde. Essa aqui é a recomendação do vigário. Vigário? Trabalhei para ele uma porção de tempo. É um grande amigo nosso. Esse aqui é um retrato que eu tirei quando fui fazer uma caçada. É eu no meio de dois x-panzéis. O senhor é o da ponta? Não. Sou do meio. Eu não duvidei. Eu apenas quis saber. Vamos sentar? Vamos. Ah, perdão. Desculpe. Tem um bandai daí, dona. Machucou mesmo? Não. Machucou coisa alguma. Isso não é nada. Não é nada porque não é a não ser, né? Tá doendo. Tá até repuxando uma coisa. Olha aí minha carta de chofé. Chofé? Hum. Mas o senhor não é industrial? Pelo menos foi o que o Raul disse. Não foi, mamãe? Foi o que o seu filho disse. Qual é a sua indústria? Lotação. Lotação? Que indústria é essa? Bota dez e sai correndo. Os seus documentos. Esse aí é meu também. Desculpe, mas eu sei que o senhor se enganou. Perdão. E os negócios como vão? Che, agora que o senhor mexeu na pior coisa. Negócio. Tá ruim. A praça tá ruim. Peça subiu. Oficina tá que a gente não aguenta, dona. Gasolina então? Isso eu compreendo. A gasolina subiu. Encareceu o transporte. E isso refletiu na indústria. É. E nós é que sofre. Completamente. E gasolina? Qual é que o senhor usa? Azul? Ah, sei lá. Eu uso qualquer cor. Azul, cor de rosa, prateada. Toma ovo de pobre e anda com qualquer cor. E o que o senhor fabrica? Você já viu o chofé fabricar alguma coisa? As vezes quando alguém bobeia na frente, nós fabricamos defunto. Defunto? Conhece minha esposa? Ué. Falei em defunto, você lembrou da mulher? Por favor. É, minha esposa. Ah, pois não. Eu vi um granfino fazer isso. Eles começam aqui. Depois, né, vai indo até... Tá bem conservador, né? Nem parece a idade que tem, né? Como? Não, porque pra ter uma filha desse tamanho, é preciso ter a idade. Essa é bem madurou, né? Vamos sentar? Vamos... Faz o favor de sentar. Por favor. Com que então o senhor é mesmo chofé? Escuta aqui, você não acha que você já especulou muito minha vida? Não, é. Vamos falar as coisas com franqueza. Escuta aqui, eu agora que vou te especular. Não, porque a filha é sua, tá certo. Mas o filho é meu. Eu também tenho direito de saber alguma coisa, né? Minha vida? É. Diga uma coisa. Vamos principiar devagar. Vida de rico é igual a nossa ou é melhor? Como é que é, hein? Todos nós temos os nossos espinhos. Gostei da senhora, dona. Isso é que é falar com franqueza. É. Nem sempre a franqueza é virtude. A senhora é uma criança. Não conhece nada da vida ainda, dona. Sabemos lá quantos sacrifícios seu pai passou, né? Para ter isso tudo aqui. A vida está difícil para todos. Nós também já passamos os nossos apertos. É, já começou a choradeira. Eu não vim pedir nada não, dona. Não é isso. É que por morarmos nesta casa e gozarmos famos de ricos. É, já sei. O pai do namorado da sua filha veio aqui cavar algum, né? Pelo amor de Deus. Isso não me passou pela cabeça. Também? Nós sabemos que o senhor é dono de uma fortuna considerável. Menina, quem é que foi botar essa bobagem na sua cabeça? Nós já sabemos de tudo. E se eu lhe disser que eu tenho bastante dinheiro empregado, mas que há dias que eu não tenho 200 cruzeiros em casa? O senhor acredita? Bom, isso eu acredito. Porque o negócio é esse. A diferença nossa, sabe qual é? É que o meu dinheiro entra todo dia, né? Nunca falta 4 ou 5 conto na jibeira. E o seu demora para entrar. É, perfeitamente. É isso mesmo. Então... Até que enfim... Aqui, vai buscar o resto porque isso aqui não vai dar nem para começar. Mas a minha mulher tem me ajudado muito, sabe? Ela sempre tem dinheiro. E como é que ela faz? Ela lava a roupa. Que... E vocês estão com umas bobagens. O que é que tem? Grande coisa. Lavar roupa. E está dando dinheiro agora. Está 60, mais raios da dúzia. Meio lenço quanto uma peça. Mas sua senhora lava... Mas que bobagem. Não sei porque que vocês são enjoados assim. Não tem nada. Se a senhora quiser, dona, se a senhora tiver um aperto assim, tiver vergonha de falar, Se quiser, eu falo com a minha mulher, arruma uns freguês para a senhora de lavar as roupas. Obrigada, mas não é preciso. Não dá trabalho nenhum. Ela conhece gente aí que não acaba mais. Muito obrigado. Mas o homem da casa sou eu. Ué, mas se o senhor quiser, eu posso arrumar para o senhor também. O senhor quer trabalhar comigo, o senhor trabalha de noite e eu trabalho de dia. Eu te dou 30% da renda bruta. Para que o senhor goia de estar na cara quando vocês estão na pendura? Olha que mão de bobagem. Dá a mão aqui. Um abraço. Nós vamos ser uma família só. Não precisa estar com luxo. O senhor gosta de ler? Ah, me falar a verdade. Ler mesmo? Eu só leio nos jornais murta da espetoria. Mas teatro o senhor gosta? Sabe do que eu gosto mesmo? É de circo. Ih, quer ver eu ficar doente quando eu vejo uma moça nos trapéz. De música o senhor não gosta? Posso. Gosta de música? Posso. Minha filha, por favor, coloque um disco. Um bolero, por favor. Não tem moda de viola, hein? Moda de viola? Um tango, um samba canção, qualquer coisa, minha filha. Você já escutou a mulher do Jabaquara? Um beso. Uh-huh. Tchau. Se alguém, alguém que eu sei, pra mim telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Esta noite não quer ninguém, não escuto mentiras de amor. A promessa que vão me fazer, a melhor ser de cor. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar onde estou. Diga então que quem saiu, recados não pediu nem deixou. Pra dizer, se quiser descobrir, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Se alguém, alguém que eu sei, pra mim telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Mas realmente não quer ninguém, não escuto mentiras de amor. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar onde estou. Diga então que quem saiu, recados não pediu nem deixou. Para dizer, se quiser, se quiser descobrir, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Acabou. Bom, vamos tratar do Stambler, que eu estou que não aguento mais. Não dê a sala de jantar. É ali. Podemos ir. Vamos, tá lá? Duas coisas que eu não gosto de passar da hora. É almoçar e dormir. O almoço já vai ser servido. Sim, senhor. Aí outra coisa também. Não posso ver banana, laranja, essas coisas aqui. Sir, você é vontade. Ah, eu vou tirar mesmo, sabe? Vou tirar porque esse negócio de cerimônia, eu acho que é bobagem, não é mesmo? O senhor quer comer uma, eu como outra. Muito obrigado, mas eu não como coisa alguma antes do almoço. Ah, você sabe que eu como, né? Porque eu levanto, a Augusta já me traz uma broa, eu já vou comendo broa, tomando café. É. Madre, pode servir o almoço? Não, senhor. Não sirva o almoço. Quem é que jogou casca de banana no chão? Machucou? Vamos sentar. O homem está até o ramo. Vamos sentar. Estombo é perigoso. E perigoso por quê? Ah, às vezes pode quebrar uma perna, quebrar bacia. E o que é que tem que quebrar bacia? Ah, não tem nada. A bacia não é sua, né? Você está bravo, ó. Quem, eu? Não. Está com uma cara, parece que acompanhou inteiro. Estou até muito satisfeito. Quer um charuto? Não, isso aí antes do almoço enjoa, hein? Enjoa coisa nenhuma. Isso aqui abre o apetite. Tira o papel! Você está nervoso à toa. Eu ia tirar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cê. pra enjoar o estambulho da rede? Tudorico, Tudorico, incêndio! Meu marido, incêndio a casa da perda do fogo! É fogo! É fogo! Olha aqui, você tá muito agitado. Eu vou embora. Qualquer dia nós vem aqui pra nós conversar mais à vontade. É fogo na casa! É fogo! É fogo! Qualquer dia eu venho outra vez. Fica aí com o seu fogo. É fogo! É fogo, meu... É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Papai! Mamãe! Fogo! 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 É fogo! É fogo! É fogo! Alô, é os pobres dos pobres, a minha casa está pegando fogo, os pobres dos papagaios. Dá dó maior aí. Eu tô muito aborrecido com a minha Isabel, já não me obedece mais e faz tudo quanto quer. Ela passa o dia inteiro na casa do Zé Mané, me deixa em casa sozinho, sem almoço e sem café. Quando nós dois se casemos, ela dava gosto um tempo, deitava no colo dela, me fazia cafuné. Me dizia no ouvido que queria um bebê, passou um ano ele não veio, ali começou o tropeu. Isabel é uma santa, agora é um lucifé. O dia que tá em casa, ela faz um aranzé. Faz fogo com lenha verde, entope com papel. Pro fogão fazer fumaça, ela tampa o chaminé. Quando vai escurecendo, começa a fazer crochê. Se eu convido pra dormir, ela me diz que não quer. Se eu deito pra cabeceira, ela vem deitar nos pés. Quando dorme ainda sonha, conta de Zé Mané. É de manhã, vou trabalhar.